Eu sou Eliane de Araújo aqui pelas ondas da Vibe Mundial e falando sobre os milagres, né? Que são reais, tem que ter fé, não desistir. Isso me lembra de uma palavra muito simples, né? Que é a fé. O que é a fé, né? De fato? Eu acho que fé é acreditar que numa semente minúscula tem um grande potencial, a árvore já existe ali. Mas você olha a semente e fala, não, mas isso não é a árvore, será? Então, não duvide dos pequenos começos. Então, se você tem uma semente dentro de você, de um projeto, de um sonho, que seja um sonho externo a nível de uma realização pessoal. De repente você fala assim, ah, eu vou querer montar um negócio, vou querer comprar uma casa, ou seja lá o que for o seu sonho. Vou fazer uma faculdade, vou estudar, né? Mas às vezes eu tenho poucas condições ainda. Essa lembra da semente, que dentro dela tem o potencial, e não duvide dos pequenos começos. Assim como os nossos projetos internos. De repente você diz, nossa, eu tenho um hábito muito difícil de mudar. De repente a pessoa, sei lá, tem um vício, né? Que pode ser, por exemplo, sei lá, a pessoa fuma, ou algum outro vício qualquer, e de repente ela quer se libertar, ou algum comportamento que traz sofrimento, como a raiva, pessoas que são mais vingativas, impulsivas ou impacientes, e não consegue controlar. E fala, ah, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa paciente, ou uma pessoa organizada. Aí entra a vontade, aí entra o desejo de conseguir algo. Assim como você pensa, ah, eu gostaria de ter uma casa própria. Você pode pensar, eu gostaria de desenvolver em mim, cultivar em mim a semente da paciência, ou a semente da organização, ou de uma qualidade qualquer. Percebe? Nos dois exemplos, eu citei aqui, você ainda não tem manifestado algo. Seja um objeto do lado externo, material, como algo interno. Então, não duvide dos pequenos começos, o que você tem que fazer? Acreditar, ter fé e plantar a semente. Agora, o terreno pode ser fértil ou não. De repente você planta a semente de um projeto exterior, você planeja, você tem condições, você tem ajuda, você tem apoio, mas tem muita preguiça. E para um projeto, às vezes, prosperar, principalmente no começo, tem que ter muito empenho, muito esforço. Aí não vai, o terreno não é fértil. E dentro de nós também. Às vezes temos algo que queremos mudar em nós, a nível de comportamento interno. E aí temos bons professores, temos bons livros, mas falta também um elemento, talvez, da uma vontade ou uma certa indisposição, sabe? De querer realmente levar adiante aquele projeto de manifestar dentro de si uma qualidade nobre. Porque as qualidades internas são muito importantes, as externas também. Eu, particularmente, gosto de pessoas educadas, gentis, ok? Isso é o lado externo. E o lado interno? Sabe, é mais fácil você ser uma pessoa como qualidade generosa. Não é fácil ser generoso? De repente você tem algo, né? Tem algumas coisas, vê alguém precisando e você é generoso. É lindo isso. É um belo gesto espiritual e tem um valor como uma joia. Mas uma joia mais difícil de se conquistar, na verdade, eu conseguir, é a joia, por exemplo, da paciência, que é algo interno. Você acha que é mais fácil você ser generoso ou paciente? Você acha mais fácil você ter uma atitude externa? Não digo a pessoa generosa de ficar mostrando para os outros, não. Do ego. Não, a pessoa que realmente é generosa. Ela falou assim, não, eu vou colaborar com o meu trabalho, vou doar uma parte daquilo que eu ganho para uma entidade e tal, ninguém precisa saber. É um exercício da generosidade e é válido. Mas, assim, uma qualidade interna, como a paciência, por exemplo, é mais difícil o ser humano lapidar, sabe? É mais difícil. Porque é lá dentro, é você com você, não é algo externo. E aí que entra essa fricção e essa dificuldade. Por quê? A vida nos traz experiências. E, de repente, vem uma pessoa para testar a sua paciência. E você aprender a controlar a sua raiva. Aí você tem que contar até 100, ter paciência, lapidar. Até que isso seja automático, mas é um processo também. E eu acho que o planeta está precisando muito disso, né? De pessoas que saibam lidar com essas joias internas de cada um e lapidar. E, na realidade, se você olhar por um outro prisma, essa pessoa que muitas vezes vem te confrontar para testar a sua paciência, né? E a sua reatividade ao fato, ela pode estar sendo até um mestre, né? Quando você está no exercício do despertar de uma qualidade interna, nesse exemplo eu coloquei a paciência, você até agradece. Porque você vê que a vida vai te mandar testes até você conseguir com que aquela qualidade seja natural. Aí você nem pensa mais naquilo, né? Do autocontrole, de não ir para cima, de não revidar, de não retaliar, querer se vingar, entendeu? Você, mas enquanto isso, essa qualidade não é desperta, a vida vai trazendo situações. E aí, se você olhar por outro ângulo, ao invés de você, mesmo que você fique com raiva, você controla a raiva, você domestica o seu bicho, né? Segura o bicho, fala, não, amanhã eu converso com calma. Dá vontade de ir para cima, mas eu vou segurar, entendeu? Ok? Você vai lapidando isso, não é fácil, é um exercício, mas você está treinando, tá ok? Aí você pode ver o outro como até um professor, porque se ele não viesse, você não podia exercitar essa nova qualidade no seu ser interna. E você começa a ver essa inconsciência do outro como até um percursor para você desenvolver um talento ou um dom necessário à sua evolução. De você olhar com passiva... Não ser uma pessoa passiva, não é isso. Quando alguém vem ou faz atitudes inadequadas, você... Não é isso de você ser uma pessoa passiva, não. É você ter a paciência de compreender que o outro está sendo dominado por essa inconsciência da raiva, certo? E, claro, se for algo físico, você se defende. E se não for algo físico, de repente você diz, num outro momento nós conversamos, porque a pessoa está inconsciente. Aí, pelo processo dela. E se você parte para cima e fica inconsciente também, não dá coisa boa, né? Aí você segura, vai para o seu... Não, amanhã nós conversamos, em outro momento. E se retira. É, talvez você tenha razão, mas conversamos em outro momento, porque agora eu tenho tal a fazer, para a coisa acalmar. Aí você vai lá para o teu quarto, para o teu canto, dá vontade de... Aí você segura, você se domestica, ok? O bicho, né? Porque é instintivo você ir para cima. E, ok? E depois, num outro momento, você diz o que precisa ser dito, coloca a sua posição, se for algo ligado a algo jurídico, você aciona o jurídico, se for o caso, mas com equilíbrio, entende? E se o mundo fosse assim, se as pessoas treinassem, por exemplo, ah, eu vou treinar essa qualidade da paciência. Não haveria guerras ou conflitos, né? Como há. Talvez com mais educação, talvez, né? E sem agressões, sem mortes, né? Que acontece muito até nas guerras. Então, essa consciência, de compreender que, no mundo, nós temos muita chance de lapidar dons internos em nós e que precisamos entender que, assim como a natureza tem o seu processo, veja uma árvore, ela não cresce do dia para a noite, né? Você planta a semente, ela demora, não demora? Para virar um brotinho, para ela crescer, para ela frutificar. Tem todo um processo. Dentro de nós, quando plantamos uma semente de melhorar uma qualidade interna, também precisamos ter paciência, porque não vai ser do dia para a noite. Aí você, né? Você segura a onda um dia, no outro, seja a paciência, ou como seja você se tornar uma pessoa mais organizada, mas você vai trazendo para a consciência. Porque, de repente, uma pessoa desorganizada, ela entra, ela nem liga para a desordem. Mas quando ela fala assim, não, eu vou treinar ser uma pessoa organizada. Aí ela chega, começa a incomodar. Mas ela não tem o hábito de pegar e já guardar, ela não tem. Mas ela já começa a ver que ela não tem. E aí ela começa a mudar, não é do dia para a noite, mas é um processo. Então, que tal, né? Esse convite de nós, tudo bem, olharmos para a inconsciência alheia, mas olharmos para dentro de nós e falar assim, peraí, qual é a semente que eu vou plantar para poder lapidar uma joia em mim? Qual? Qual é? Aí você escolhe aquilo. Uns tiram nota 10 um aspecto, outros nota 2, né? Então, o que você precisa melhorar? Aprender a se relacionar melhor com as pessoas? Talvez seja isso. Tem pessoas que têm uma habilidade de relacionamento incrível e outras só arrumam a confusão e encrenca, né? E, de repente, as pessoas até te dão um toque. Nossa, como você é encrenqueiro ou como você é impaciente, entendeu? Entendeu? Aí, ao invés de se ofender, pera lá, né? Será que é um dia fumaça a fogo? Nem sempre, mas às vezes sim, tá? Então, aprender a olhar para dentro de si e procurar lapidar, né? Esses aspectos em nós, respeitando o tempo. Quanto à raiva, por exemplo, que eu citei aqui, se imagina que você está com muita raiva de algo que alguém fez inconsciente. se você ficar nutrindo a raiva, isso vai aumentar em você e você vai ter uma reação reativa. Agora, o que a gente precisa para acalmar? Imagina o mar e o sal. O sal aqui é a raiva e a água, ela dilui o sal. Então, a gente tem que trazer o quê? Mais água. O que é água? É a compaixão e a paciência. Então, aconteceu algo que alguém te tira do cérebro porque não te fez... Enfim, tem N motivos, não vou citar aqui. Você sabe. Então, peraí, nesse momento, eu preciso aumentar a minha paciência através da compaixão e paciência. Paciência porque é segurar o bicho, né? Estou brincando assim. Para, né? O instinto, ok? Para um outro momento, você ter uma atitude mais adequada, mais educada, mais consciente, mais sábia, ok? Isso é paciência. E a compaixão é de compreender que o outro também tem que lapidar muitas coisas nele. Ele está inconsciente, né? Tem muito sofrimento ali também. Como eu disse, não justifica o seu lado passivo de não fazer nada. Ou de depois mostrar para a pessoa, olha, aqui você agiu errado. Ou aqui, assim, assim, né? E às vezes não é porque a pessoa vem para cima para você. Às vezes é porque ela não fez algo que você gostaria que fizesse, né? Um desejo não manifestado também traz a raiva. Mas aí você conversa num outro momento. Então, é um convite, né? Para a gente estar aprendendo com a vida. Porque essa vida é tão curta, gente. Fala sério, né? Como passa rápido? Passa muito rápido, né? Quantas pessoas amadas e queridas, né? Já se foram. Enquanto mais idade a gente tem, mais a gente, né? Encontra essa experiência, né? Na despedida. Eu fico imaginando quem tem 90 e poucos anos, né? Tem algumas pessoas. Quantas pessoas ela já viu, né? Passar desse plano para outro. Então, a gente compreende que a vida é uma oportunidade de experiências, né? A vida é um colar de momentos onde eles vão caminhando. e aí a gente tem que ter muito amor por nós mesmos, muita paciência conosco e muito carinho. E aproveitar essa vida, essa oportunidade de estarmos aqui nesse projeto Terra, encapsulados nesse corpo físico temporariamente para que possamos aprender a lapidar muitos aspectos em nós. Eu acho que o grande propósito da vida é esse. É a gente voltar para outras moradas, né? Nós somos seres cósmicos vivendo uma experiência na Terra. Mais lapidados na realidade, né? Mais conscientes. Porque não é fácil, né? A vida ela traz sofrimento. Isso é inerente à vida. E a gente aprender como lidar com eles na realidade. De uma maneira mais tranquila, com mais sabedoria, com conexão, com fé, sabe? Nem tudo é um mar de rosas, mas também nem tudo são espinhos. O ciclo da primavera e do outono, ele nos mostra. No outono, cadê as flores? Cadê a vida? Não há mais vida. E aquela árvore que você olha, que você pensa estar morta porque ela está numa fase do outono, na realidade ela não está morta. Ela está sem as folhas naquele momento, mas ela tem vida em suas seivas. Ela está viva. É o ensinamento. E nós também e muitas vezes passamos por isso. Tem épocas da nossa vida que parece que vem um temporal e leva todas as folhas verdes e as folhas secas também, você fica ali. Mas se você tem a fé, você está conectado e a seiva da vida está dentro de você, assim como dentro da árvore que parece morta, como um fênix você se refaz. e de repente vem a primavera e você mostra todo o seu vigor e mostra o mundo para que você veio e para você mesmo, principalmente. Então, as pessoas sofrem muito por se compararem muitas vezes a outras. Se você imaginar o mar, ele tem ondas pequenas e ondas grandes. e a onda grande na sua ilusão ou delusão, de repente, ela pode se achar maior que a pequena onda por um aspecto temporário ela é grande e se manifesta grande e ela pode desfazer. Olha a sua pequena ondinha, você não é de nada. E a pequena onda pode olhar para a grande e falar assim, triste, se não tenho eu, veja tão pequena essa onda enorme. Só que mal sabem elas ou sabem talvez, enfim, mas que em breve as duas vão bater ali na praia, ok? Elas vão se fundir e voltar juntas aos braços do oceano mostrando que tudo é um. E o que se mostra aparente na expressão física muitas vezes é algo realmente só aparente. Mas e a essência da grande onda e a essência da pequena onda qual é? lembrando que o que importa na realidade é a luz do coração de cada um. E aí, quem tem olhos que veja, aprender a ver além do véu, não da posição social, não do cargo que a pessoa ocupa, mas a luz do coração que ela tem. Essa é a verdadeira joia do Lotus, não é? E isso é importante, que nós possamos dar valor ao que é invisível, que possamos dar valor ao que está além da ilusão, do véu, de maia, da ilusão. Então, é isso. Muita sabedoria para a gente viver a vida. E assim é. Vamos treinar, então, essas lições aí durante a semana. Eu estou aqui com o meu treino diário, tomando consciência dos meus aspectos luz, mais e dos meus aspectos que ainda estão na sombra, com humildade. Falei, isso aqui eu tenho que melhorar. Nossa, isso aqui eu dou conta, eu tiro 10, mas esse aqui, socorro, né? Quando você vê qualidade no outro que você não dá conta ainda, aí você vai lá e procura lapidar. Planta, pode levar anos, mas você está no caminho do Bodhisattva, que seria assim, eu estou dando o primeiro passo, eu estou no primeiro degrau para o caminho da iluminação daquele aspecto, ok? Mas eu dei o primeiro passo porque eu tomei consciência desse aspecto que eu preciso melhorar em mim. Olha que legal, né? E assim a gente vai vivendo e uns ajudando os outros nas experiências, né? Da nossa vida, de fato. Eu quero aqui fazer um convite para você, você que de repente gostaria de sair de casa, viajar um pouco comigo, com a consciência cósmica turismo. Eu desde criança, eu gosto muito, né? Se eu tenho um dom, eu acho que eu tenho o dom de agregar pessoas e ser ponte, ponte para experiências para elas, né? Então, o turismo é algo que eu amo. Nós estamos com o passeio de um dia para o Lavandário em Cunha, você que quer conhecer Cunha, a Fazenda Aracatu, né? No dia 18 de junho, é um bate e volta. A saída é aqui próximo ao Metro Vergueiro, no Centro Cultural São Paulo. O embarque é sempre lá, vai ser um domingo. Então, eu vou te dar o telefone daqui a pouquinho. Faremos também um passeio de um dia para a Fazenda Nova Gokula em Pindamonhangaba, que é um templo Hare Krishna. Aí, para quem curte mantras, você vai se sentir um pouco na Índia, o Rama, Rama é o nosso anfitrião, ele já foi 18 vezes para a Índia, ele dá uma palestra lá para a gente, o acolhimento é sensacional, nós almoçamos lá, tem coxinha de jaca, é bem bacana. E depois, há uma viagem com festa julina, com quadrilha, noiva entrando de charrete, fogueira, muita animação, de 21 a 23 de julho para São Lourenço e Minas Gerais. Essa daqui eu vou, está junto com vocês, já tenho minha roupa, julina, e vai ser no sítio da Dona Alzira, lá cabe umas 300 pessoas, ali no sítio, onde tem a fogueira e a quadrilha e tal. E depois a gente entra, aí tem a sua mesa reservada, seu lugar reservado no restaurante, muita comida junina, tudo que você imaginar de festa junina, você vai encontrar lá e vai ter um show e está tudo incluso, um passeio maravilhoso de três dias, sexta, sábado e domingo. A gente sai sexta de manhã ali no metrô Vergueiro também. Expo Flora Olambra em 27 de agosto, tá bom? E a gente vai fazer também Peru para o mês de, está longe ainda, mas vai ser segunda quinzena de maio com o professor Lárcio Fonseca para o Peru, tá? Já deixa o nome comigo que aí assim que eu tiver todo o roteiro eu vou te posicionando. Então, Consciência Cósmica Turismo, o telefone é 11-96-749-3971. 9-67-49-3971. Tá ok? Esse é um convite para você. E uma coisa legal para o ouvinte aqui da Mundial, da Vibe Mundial, é que nós temos também um canal no YouTube, tá? que chama Espaço Consciência Cósmica, onde nós colocamos o material, as aulas que o professor Ademar Ramos, que esteve aqui na rádio mais de 10 anos também, ele ministrou no meu espaço, que é o Consciência Cósmica, ele deu aulas lá durante 10 anos, e as aulas estão sendo disponibilizadas no YouTube toda quinta-feira às 20 horas, mas depois continua lá. Então, se inscreva no nosso canal, tem alguns vídeos meus também, então, você vai escrever assim, Espaço Consciência Cósmica no YouTube, e se inscreve lá, tá bom? E aí você acompanha esse trabalho. As minhas redes sociais é Eliane de Araújo H, tudo junto, Eliane de Araújo e a letrinha H. aí TikTok, Instagram, também YouTube, aí eu conto com vocês, né, acompanhando. E é uma alegria, né, estar aqui com vocês, a Rádio Nova, Vibe Mundial, desculpa, gente, é Vibe Mundial. É uma família, né, tem aqui funcionários que estão aqui há muitos anos, né. O Jean tá aqui, quantos anos você tá, Jean? Faz com as mãos. 18 anos? 28 anos! Olha só! Que ano você entrou? Você lembra? Mas... Eu lembro o dia, meu Deus! 2 de outubro de 95. 2 de outubro de 95. Legal! O Jean tá aqui e muitos outros também, né? Então, é uma família, tem muito carinho por esse local, pelas pessoas, né? E quando o Jean entrou, eu já tava. Você lembra? Eu já tava aqui na rádio, né? E a rádio, com certeza, ajudou muitas pessoas, né? Nossa, imagino, trabalho lindo. Então, parabéns, né, a Dona Lucy, por essa experiência. E... Olha, eu divulguei o WhatsApp do turismo, tá na minha bolsa, tá tocando aqui. Então tá, pessoal, um beijo pra vocês, eu desejo uma excelente semana e tamo junto, hein, no treinamento. Eu quero saber qual é o dom, qual é a qualidade que você vai resolver lapidar na tua vida aí. Não vai ser de hoje pra amanhã que ela vai florescer, mas tem que começar agora. É no aqui e agora, só tem isso, só tem o aqui e agora, a gente não tem mais nada, né? Sempre é o aqui e agora, perceba. Um beijo, até a próxima, fui! Tchau, tchau!